Oi. Você tentou me matar? Cesar recupera a memória e lembra que o ex-aliado era, na verdade, um inimigo. Eu lembrei, Pascoal, da briga que nós tivemos antes de embarcar naquele avião. Você colocou uma bomba dentro do avião que eu estava. Agora chegou a minha vez de me vingar, Pascoal. Daquela vez você teve sorte. Hoje, Fuso E.